Você? Tá vendo você como você faz eu passar? Oxente, quem foi? Sultou, foi? Eu fui lá na praça comprar um sorvete, eu encontrei com aquela cigana que passa aqui na frente e ela leu minha mão, Amanda, ela leu minha mão. E ela viu coisa boa, irmão? Viu que você tava me traindo com o vizinho aqui de cima, aquele tatuado, aquele branquinho, e é verdade. Claro que não é verdade, tá doido, é? E sabe o que ela disse mais? Eu vou te dizer. Ela disse que eu ia viajar o mundo todinho e eu ia pegar muito dinheiro. Bom o que, Amanda? Que massa, amor! Eu no princípio achei bom, mas ela disse que eu ia ser cobrador. Era cobrador, ia viajar o mundo todo e sendo cobrador de homem, ia pegar o dinheiro de todo mundo. Mas sabe por que isso? Essa cigana é falsa, mentirosa. Amanda, ela leu minha mão certinho, Amanda. Certinho, velho? Uma hora pra ler minha mão. Sim, uma hora, porque ela tava pensando. Ela não te perguntou as coisas sobre tu primeiro, não foi? Perguntou. Sim, ela tava pensando uma história pra inventar. Eu tenho certeza que ela perguntou alguma coisa, se eu tinha vizinho, não foi? Foi. Tá vendo? Ela já foi desmascarada, meu amor. Saiu em reportagem e tudo. E foi? Agora tu fica gastando teu dinheiro com essas porcaria, aí realmente tu vai ficar liso, lascado, vai virar cobrador mesmo. Viu que fica gastando nosso dinheiro. A gente já não tem. Fica gastando dinheiro com ela, bestalha. Por favor, desculpa, mas quando eu cheguei a mão da pele, ela me falou muita coisa, amor. Problema é dela. Como é que tu acredita? Tu não já foi na igreja? Fui. Como é que tu acredita nesse negócio, cigana? Me explica. Mas porque foi de momento, Amanda, eu me estressei com tudo que ela disse que eu tava fazendo com o vizinho. O que que eu tava fazendo com o vizinho? Ela disse que tu já quebrou três vezes a cama, Amanda. Que mentira. Do lado direito pro vizinho. Que mentira. Ela disse muito detalhe, Amanda. Que mentira, Ana Donael. Que detalhe o quê? Pronto, então ela deve ser a mãe do vizinho pra saber disso tudo, né? Pronto. Ah, Ana Donael. Fica para de contar essas coisas. Tchau, Ana.